A liberdade vem de sair desse fluxo e encontrar, antes de tudo, um pouco de espaço dentro de você. E esse espaço é a presença. E a partir daí você percebe que certos pensamentos são repetitivos. E que são só pensamentos. Coisas ruins sempre acontecem comigo. E você olha, vê esse pensamento vindo e percebe. Veja só, de novo. Eu pensei isso antes. Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre do pensamento. Da identificação com o pensamento. Esse é o fim do ego. Ele pode, ocasionalmente, se reafirmar de tempos em tempos. Mas, pelo menos, este é o despertar. E os seus pensamentos? Os pensamentos habituais? Você pensa que sempre tem que estar certo. E quando você pensa que você não está certo, você simplesmente foge e deixa de fazer. Então, você percebe e não faz nada, não é? Correto? Algumas pessoas têm medo de não obter sucesso nas coisas que fazem. Porque são autoimagens que são derivadas do pensamento. Iriam sofrer, por exemplo, se eu falhar em alguma coisa, minha autoimagem será ferida. Portanto, eu não vou nem tentar. E, novamente, isso tem a ver com derivar a sua identidade através do pensamento. E o mesmo pensamento, eu falhei, é uma mentira. Eu sou uma falha? É uma mentira pior ainda. Você não falhou. Você pode simplesmente reinterpretar e entender que você aprendeu algo ali. Isso não é pra mim, por exemplo. Então, por que acreditar nas mentiras que a sua mente produz? Então, como você sabe, muitas pessoas vivem com uma mente muito hostil. Porém, a motivação dessas pessoas para sair de suas mentes é muito grande, eu imagino. E espero que seja. Mas, primeiro, elas precisam perceber que seus problemas são autogerados. São gerados pela sua mente. E não gerados pelo mundo. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir estar em seu corpo. E, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá a luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No Tao Tequim, um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos os tempos, o Tao, que pode ser traduzido como ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corporificam o não-manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Todas as coisas se desfazem no Tao, só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos, dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher? Perdido há muito tempo. Isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito. Talvez com alguma utilidade temporária. Assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que como uma ajuda, quando alguém está pronto para perceber a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir, etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal com autoridade controladora. Um homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes. Entrega, não julgamento, uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir à capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com um princípio feminino, onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia, mas, ainda assim, é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora em casos isolados o oposto possa ser verdade, em outros os dois fatores possam ter o mesmo peso. O que você vê? Obrigado.